O caso aconteceu em um prédio que fica na rua Bento Gonçalves, no bairro Hidráulica. Segundo a polícia, antes de atacar a vítima com um canivete, o assassino de 23 anos já tinha tentado agredir o grupo que participava da reunião de condomínio. Segundo a polícia, ele acreditava que os vizinhos estavam falando dele na reunião. Ele utilizando uma besta, que é um arco e flecha, ele efetou alguns disparos, se não me engano, dois disparos, em direção a essas pessoas que estavam na reunião, com um de dez pessoas. Logo depois, o criminoso iniciou uma discussão com Tadeu Pavone. Foi nesse momento que ele atingiu a vítima com um golpe de canivete. O advogado de 45 anos não resistiu aos ferimentos e morreu. Depois do crime, o assassino fugiu, mas foi preso pela polícia horas depois. Com ele, foram apreendidos o canivete que foi usado no crime, um simulacro de pistola, um facão, a besta e oito flechas. O homem já tinha antecedentes por roubo a estabelecimento comercial, receptação, porte ilegal de arma de fogo e roubo a pedestre. Nós trabalhamos então com essa linha, que se trata de um homicídio doloso, consumado, em que não havia absolutamente nenhuma justificativa. A legislação penal trabalha então com uma qualificadora de elementos subjetivos, que é o motivo fútil, a futilidade, a banalidade da agressão, uma agressão gratuita. E pelo histórico do investigado, ainda é necessário fazer diversas diligências policiais, mas não está descartada, inclusive, a sua imputabilidade. Ou seja, não seria necessário fazer um incidente de insanidade mental dentro da legislação processual penal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.